Olá! Vamos bordar? Sejam todos bem-vindos ao canal Tatinha Bordados Variados. Neste vídeo vou mostrar como que faço este bordado feito com agulha de crochê. O lado avesso fica deste jeito. E esta foi uma sugestão feita pela amiga Anelore. É uma técnica que eu não conhecia no tecido, já havia feito no crochê. E gostei muito do resultado. Então, eu resolvi gravar este pano de prato, para mostrar aqui um detalhe menor, com os arremates. E também a parte mais comprida, sem emendas. O resultado é como se fosse feito com a agulha de bordado, com o ponto correntinha. Porém, a diferença, como já disse, é que rende e faz muito mais rápido usando a agulha de crochê. E também não tem o problema de desgaste de linha, porque vai trabalhando cada ponto, do início até o fim, na parte mais comprida, sem emenda nenhuma. Vai trabalhando com o fio direto. Já com a agulha de bordado, como o fio vai passando por dentro do tecido, a linha vai se desgastando e vai ficando com o avesso com mais arremates. Controlando a tensão do fio e fazendo pontos pequenos, o lado direito fica bem bonito e o lado avesso também fica bem discreto. Esta técnica é ideal para fazer trabalhos grandes, como toalhas de mesa e caminhos de mesa também. E para você que nunca fez o bordado com a agulha de crochê, eu sugiro usar o bastidor. Mas, se você não tem o costume, se preferir fazer sem, fique à vontade. Eu não consegui fazer sem o bastidor. Eu tenho o costume de usar o bastidor nos meus bordados e achei muito mais prático usando. Este mesmo vídeo tem a versão para destros e para canhotos e para mudar é só clicar no card acima. A lista de materiais você acompanha agora e mais detalhes vou deixar na descrição do vídeo. Assista também outros vídeos aqui do canal. Vou começar riscando o tecido e para isso eu encontro aqui o meio. Eu contei os quadradinhos aqui do tecido e aqui é o meio do meu barrado. Aqui eu conto um, dois quadradinhos e vou começar a partir daqui. Então, aqui eu vou descer um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. Vou puxar quatro para um lado. Um, dois, três, quatro. E quatro para o outro. Um, dois, três, quatro. Aqui, faço na diagonal. Aqui também. Na parte de baixo. E do outro lado. Agora, puxo em linha reta para o lado. E agora, vou completar a flor fazendo para o lado, para cima, para o lado, para cima, para o lado e para cima. Agora, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para o lado. Vou repetir. E aqui também. Nesta parte eu vou contar um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E o risco da flor ficou assim. Para fazer a flor aqui do outro lado, eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez quadradinhos. E marco o de baixo. Aqui é o meio da flor. E agora, é só repetir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. E aqui pro outro lado, a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Marco aqui o meio da flor. Um, dois, três, quatro... E aqui, estas duas flores vão estar na mesma direção. E esta daqui, um quadradinho pra cima. Aqui sobra um quadradinho e aqui dois. Aqui dois. Na parte de baixo é o contrário. Aqui um, aqui dois e aqui um. E o próximo risco, eu vou começar aqui nesta parte. Então, eu faço aqui na diagonal. Um, dois pro lado. Um, dois, três, quatro. Aqui a mesma coisa. Faço na diagonal. Dois pro lado. Um, dois, três, quatro. Nesta parte, eu vou unir estes dois pontos. Então, vai ficar assim. Aqui, dois pro lado. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E a mesma coisa pro outro lado. Pra fazer a folha, conto aqui dois na diagonal. Um, dois, três. E agora, eu vou arredondar até o próximo ponto. Então, eu faço pra um lado. Faço pro outro. E a mesma coisa aqui. A partir daqui, um, dois, três. Vou arredondar. Nesta parte, eu conto um, dois, três, quatro. Um, dois, três. E a mesma coisa do outro lado. E o risco vai ficar assim. Já adiantei estas duas flores das laterais. E vou mostrar esta do meio, como que faço. Então, eu coloco aqui o meu bastidor. Pra que fique bem firme. Vou começar fazendo aquela laçada inicial do crochê. Que tanto pode fazer com a agulha. Pra ficar com esta argolinha. Ou, se preferir, com a mão. Dando o nozinho inicial. Passo a agulha do lado direito. Pro lado avesso. E vou puxar a argolinha. Aqui pro lado direito. Na metade aqui do quadradinho. Eu vou passar a agulha. Pro lado avesso. Pra poder ajustar o ponto. Então, eu vou puxar esta linha. Até que encoste aqui no tecido. Esta linha eu vou deixar aqui pra depois arrematar no final. E esta daqui eu vou segurar como faço o crochê. Já dou uma laçada. E passo pro lado direito. Já passando. E fazendo o primeiro pontinho. E vou trabalhar desse jeito. Passo pro lado avesso. Aqui atrás. Eu dou a laçada. Aqui na agulha. Já passo pelo tecido. Fazendo o pontinho. Então, aqui eu vou sempre ficar com a linha. Aqui no meu dedo. Pra eu poder sentir. Pra não ter que ficar virando sempre o trabalho. Então, passo aqui pro lado avesso. Aqui eu já sinto que eu lacei. E tiro de uma vez. E de novo. E aí, vai ajustando aqui o ponto pelo lado direito. Se por um acaso ficar com dificuldade de passar com a argolinha pouco puxada. Não tem problema deixar ela assim bem, bem esticada, bem puxada. Passa aqui pro lado avesso. Laça. E o importante é passar por dentro e ajustar o ponto. Então, você pode esticar aqui essa volta. Primeiro, laça. E aí sim, passa pelo pontinho e ajusta. E aí sim, passa pelo pontinho e ajusta. E agora, é só continuar até chegar aqui nesta parte. Sempre dividindo o quadradinho por dois pontos. Fazendo dois pontos em cada lateral do quadradinho. Então, vamos lá. Chegando aqui nesta parte, trabalho este ponto, puxo aqui uma laçadinha, viro e vou cortar a linha aqui pra fazer o arremate desta parte. Então, eu vou passar a agulha de baixo pra cima, puxo a laçadinha pro lado avesso e aqui pelo lado avesso eu vou passar esta linha por dentro aqui da argolinha, ajusto o ponto. E aqui já posso fazer o arremate e esse arremate é o que eu vou fazer em todo o trabalho. Então, aqui com a agulha eu vou fazer o arremate. Passando aqui por entre o tecido. Sem passar a agulha pro lado direito. Passo aqui. Já posso cortar. E a mesma coisa do outro lado. Que vai ficar assim o lado avesso e assim o lado direito. Então, eu vou fazer a mesma repetição. Faço aqui a laçadinha inicial. Com a argolinha. Passo a agulha pro lado avesso. Puxo a agulha pro lado direito. Aqui, passo na metade do quadradinho. E vou esticar aqui, correndo o nozinho, até encostar no tecido. Esta linha não vou usar. Esta já vou preparar aqui no meu dedo. Laço. E já passo pro lado direito. E agora, é só continuar até chegar aqui na parte de cima. Chegando aqui, faço um pontinho. E outro aqui próximo na parte de cima. E agora, é só continuar. Aqui, puxo a laçadinha. Venho pro lado avesso. Corto. Passo a laçada pro lado avesso. E vou fazer o arremate do mesmo jeito que já mostrei. E o lado direito vai ficar assim. Aqui na parte da lateral dos quadradinhos, eu trabalho dividindo e fazendo dois pontos. Pra trabalhar aqui na diagonal, eu vou dividir esta parte em três pontos. Puxei aqui pro lado direito. E aqui, eu vou fazer um ponto um pouco menor. Porque essa diagonal, ela é um pouco maior do que a lateral do quadradinho. Então, aqui, eu vou fazer um ponto. Então, aqui, eu vou fazer um pontinho. Divido mais uma parte antes de chegar ali no cantinho da diagonal. Faço dois. E aqui no cantinho, três. E agora, a mesma coisa. Vou dividir de uma diagonal até na outra, faço três pontinhos. Aqui. Um, dois, três. Então, sempre na diagonal, faço três pontinhos. E na lateral do quadradinho, faço dois pontinhos. Daqui, eu já passo pro outro lado. Aqui. Um, dois, três. Um, dois, e três. Com essa diagonal terminada, ficou assim. O lado avesso. Agora, eu vou começar aqui nesta parte. Vou fazer aqui. E vou dar sequência, fazendo toda a volta. Mas, antes disso, eu vou mostrar uma parte. Mostrando pelo lado avesso, como que fica. Um, dois, três. Um, dois, três. Obrigado. E agora, dando sequência. E a partir daqui, é só ir trabalhando dois pontinhos em cada lateral. Viro. Viro de novo. E nesta parte, vou trabalhar três pontinhos. Um. Dois. E o terceiro, vou fazer aqui dentro desta correntinha. Três. Viro de novo e trabalho mais três pontinhos nesta parte. Um. Dois. Três. E a partir daqui, é só continuar fazendo dois pontinhos aqui na lateral dos quadradinhos. Na diagonal, três pontinhos. E completar toda a volta. Vou adiantar e quando chegar aqui, volto pra finalizar. Puxo aqui a laçadinha. Corto. E vou passar nesta parte com a agulha de baixo pra cima. Puxo. Puxo a laçada pro lado avesso. Passo. Passo. Passo aqui por dentro. Ajustando. E a flor completa vai ficar assim. Com a cor verde, já fiz a minha laçadinha inicial. Aqui, eu laço o fio, fazendo pro lado direito. Já tenho um. Aqui, dois. E no cantinho, três. E aqui, é só continuar até chegar ali na parte da folha. Fazendo três pontinhos em cada diagonal. Chegando aqui na folha, eu vou fazer esta voltinha pra este lado pra continuar. Então, a partir daqui... Vou fazendo pontinhos pequenos, passando por todo o contorno da folha. E aí E aí E aí E aí Chegando aqui, eu viro de novo e continuo pro outro lado. A partir daqui, é só continuar seguindo o risco. Este início vai ficar assim. Agora, eu vou adiantar fazendo toda a parte da folha e volto pra mostrar como que vai ficar. Então, eu vou adiantar fazer a parte da folha. E quando eu vou adiantar fazer a folha, eu vou adiantar fazer a folha. Quando a gente pensa que acabou, resolve colocar mais um detalhe. E aí, eu vou adiantar fazer a folha. E agora, eu vou adiantar fazer a folha. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí, eu vou adiantar.